Música O resgate do dinheiro das contas inativas do FGTS mudou o panorama da economia do país. Mas toda essa grana extra não foi usada apenas para pagar as dívidas. De acordo com o economista da Associação Comercial e Industrial de Campinas, a ASIC, os trabalhadores tiveram um pouco mais de cautela para administrar os gastos. O pessoal deixou então de pagar certas dívidas e se ele assumiu alguma posterior ele também não está pagando porque ele está se preservando com esses recursos, colocando esse dinheiro na poupança para ver como é que fica o desemprego, se dá uma melhorada, aí então ele novamente ingessa isso na economia. A estimativa da ASIC é que mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais foram sacados na região metropolitana. Só em Campinas foram 635 milhões de reais. E se teve quem preferisse guardar o dinheiro na poupança, muita gente aproveitou a conta recheada para ir às compras. A representação disso aí, ele deu um pequeno aumento no consumo nosso aqui que vinha vindo muito baixo. Segundo o levantamento da ASIC, dos mais de 635 milhões de reais sacados pelos trabalhadores campineiros nas contas inativas do FGTS, mais de 220 milhões de reais serão usados aqui no comércio. Um incremento e tanto nesses tempos de crise. A gente teve um retorno de 10% do fluxo que tivemos do FGTS, né? Geralmente a gente tem esse fluxo com datas comemorativas, algumas datas específicas. Mas depois que a gente teve o FGTS liberado, a gente teve um 10% de crescimento assim nas vendas. O Claudinei não pensou duas vezes. Depois de sacar o FGTS numa agência da Caixa, foi para a região central de Campinas, já com planos de gastar o dinheiro. Ontem eu fui, né? Último dia. Eu fiquei sabendo, meu último dia. Eu fui lá, saquei na agência da Caixa. Sim, pretendo gastar com a minha esposa no comércio de Campinas. Ou eu pretendo futuramente também guardar o dinheiro para investir em equipamentos de investigação, como eu sou detetive, né? Então eu pretendo sim.